De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. E ela não foi. Selena Gomez não foi no Grammy, resolveu ignorar a premiação. Fãs da Selena Gomez, principalmente os fãs da Selena Cantora, estão muito bravos nas redes sociais porque fizeram várias listas em pares pelo álbum Revelación. O álbum Revelación teve essa super indicação ao Grammy, mas Selena Gomez resolveu ignorar a premiação. E fica muito evidente que o motivo, obviamente, é para evitar estar no mesmo evento, no mesmo local com o casal Bieber. E vocês viram que no Grammy eles colocaram as mesas, como no Oscar, ali na frente. Realmente ia ser difícil de Selena não ter contato com o casal Bieber. Eu entendo ela porque, definitivamente, não seria agradável para Selena estar ali ao lado de Justin e Dona Hailey, mas que decepcionou os fãs da Selena. A cantora decepcionou. E não venham com desculpas de dizer que só a indicação do álbum Revelación de Melhor Álbum não era prêmio suficiente para Selena e ao Grammy porque a mãe da Selena disse Minha filha foi indicada ao Grammy, postou na rede social. Selena disse com as próprias palavras em entrevistas que ela chorou igual a um bebê quando soube da indicação. O álbum Revelación é importantíssimo para Selena porque fala sobre a origem latina da Selena. Selena é todo feito também nessa homenagem e com duas músicas falando do término dela com o Justin Bieber. Adiós e de uma vez. Mas a Selena realmente preferiu evitar. É lamentável, eu acho que para Selena como cantora é péssimo porque era a oportunidade da Selena estar ali. Lembrando que Selena nunca foi indicada ao Grammy antes. Então seria uma oportunidade de ouro, mas a Selena preferiu ignorar. E não tem desculpas de compromisso ou de outros eventos ou de estar em eventos de premiações. Não é algo que Selena quer porque não. Ela foi no Critic Choice Awards, ela foi no Globo de Ouro, não ganhou os prêmios que ela estava indicada nessas premiações. Mas mesmo assim ela foi, ela estava lá e não foi no Grammy porque mostra de forma muito evidente que foi para evitar o casal Bieber, Justin Bieber e Dona Hailey que estavam na cerimônia. Eu vou falar mais deles no vídeo a seguir. E é isso, eu acho que é muito triste. Eu acho que até a aposentadoria da música que Selena Gomez chegou a mencionar em entrevistas recentes, que ela planejava dar um tempo, focar em outras coisas. Eu acho que tem muito a ver com o trauma que ela teve com o fim do relacionamento dela com o Justin. Os TikToks que ela postou recentemente, eu comentei aqui no canal, falando que ela não acredita em ninguém que diz que a ama mais, dizendo que ela estava mais para descanso, eram de fato indicações de que ela não ia nesta cerimônia. E outro detalhe também, não é? Foi que depois que o Justin, segundo as fontes do Ant Law, ele do blog Crazy Nights and Days, falando que o Justin mandou flores para o hotel onde Selena passou antes de ir para o Critic Choice Awards, e parece que essas flores realmente abalaram bastante Selena, né? Teria sido um pedido de desculpa, mas ao mesmo tempo Selena não quis ir nesta premiação. E falando um pouquinho do casal Bieber, que eu vou falar mais deles a seguir aí no vídeo, o Justin estava super nervoso no tapete vermelho. Chegou um momento que a Dona Hayley estava cumprimentando uma outra artista que chegou, o Justin ficou sem saber o que fazer e encostou na parede do cenário do Grammy, em tempo de cair, hein? Porque aquilo não é feito para encostar de jeito nenhum. Então o Justin estava, assim, numa apreensão, não é? Com toda certeza pensando que Selena poderia aparecer a qualquer momento. Deixe nos comentários a sua opinião e eu volto já já para falar aí do Justin, da Dona Hayley e de outro assunto também do Grammy. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho